E aí pessoal, beleza? Vamos continuar os vídeos de Kid Chameleon que a gente vai fazer agora a fase basic of the life E aí E aí Como é que eu vou passar aqui? Aí Beleza Então é isso Daqui a gente vai para Elsewhere 13 Valeu por ter acompanhado e até mais